Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Vamos falar agora sobre o Resedá, aquela planta árvore de calçada que eu tenho aqui em casa e que tem gerado bastante conversa aqui no canal. Então, vamos lá falar sobre o Resedá. Galera, olha, tá aí o meu Resedá. Não pudei esse ano, tá? Então, olha que planta linda, hein? O caule vem e ela abre. Olha como tá frondosa, tá bonita. Ela tá um pouco florida, mas ela geralmente floresce mais em janeiro, tá? A gente tá agora aqui em outubro, final de outubro, já começaram os brotos, ó. Então, já vai começar a florescer no verão, tá? É uma planta que floresce no verão. Acabei de ver aqui, ó, planta invasora, ó, tá vendo? Planta invasora que vem com cocô dos passarinhos. Então, o Resedá já tá cheio de broto. Olha aí, que coisa linda. Já vai começar a floração dela. As abelhas já estão vindo polinizar. Olha aí. Que coisa linda, galera. Então, o Resedá é uma planta muito boa pra calçada, tá? Porque ela não cresce muito. Dá pra ver aqui, ó, que inclusive ela tá dentro dos fios de alta tensão. Olha só. O fio de alta tensão passa por dentro do Resedá. E o Resedá não cresce muito mais do que isso, tá? Quantos metros tem? Um, dois, três, quatro metros de altura, mais ou menos. Uma árvore super bonita. Nesse verão, como eu não podei, ela cresceu muito pra cima, mas eu deixei assim mesmo. E deve ficar maravilhoso agora nesse verão. Vamos falar um pouquinho das propriedades dela pra calçada. Primeiro, é o seguinte. Quando ela é bem podada, ela fica desse jeito, ó. Fica somente os caules, tá? Então, você consegue ir cortando os caules que vão dançando. E você tem esse tipo de configuração. Ou seja, um caule pelado. E ela abre a copa em cima, como se fosse um sorvete. Então, é excelente pra você estacionar um carro. Pra você colocar no seu passeio. Porque, olha só. Você vem, ó. Deixa ela aí dois metros de altura, ó. Tranquilo. De boa. Não vai atrapalhar. Olha aí, ó. Carro estacionado lá. E ela para aqui embaixo. Vamos dar uma olhada aqui pra vocês verem. Tá vendo? Olha aí. Que bonito. O carro, o carro vem estacionando aqui e fica embaixo dela. O probleminha, como você já conhece, é que no verão cai muita flor. Tá? Que não é nenhum problema. Suja o carro, tá? Suja o carro. É normal. Faz parte e deixar embaixo. Se chover, então, cai tudo. Fica tudo rosa aqui dentro. Fica super bonito. Beleza? Então, é uma árvore muito bacana. A minha, como vocês já viram no canal. Eu fiz vários vídeos desse resedar. Incrível, como sempre tem conteúdo no resedar. Essa minha, quando eu comprei a casa, o proprietário, não sei se ele já conhecia. Mas ele acabou deixando três caules, ó. Um, dois, três. E esse aqui acabou dividindo aqui, ó. Eu recomendo, no resedar, você deixar somente um caule. Tá? Deixa um caule somente. E aí você deixa um caule, fica mais bonito, né? Vem um caule só e aí abre aquela copa. O meu tem três. Faz parte. Não quis cortar, porque a árvore já tava grande. Então, acho que ficou bem bonita. Ela tem essa cor clara, ó. Tá vendo? É uma clor clarinha. Eu acho essa árvore espetacular pra calçada. Tá bom? O que aconteceu aqui foi o seguinte. Que era uma coisa que não deveria acontecer. Eu sempre falo que resedar ele não abre, né? Então, olha aqui, pra você ver, ó. Ele tem essa característica de ficar nascendo os brotinhos em volta dele. Tá? Mas aqui não tive nenhum problema com esses brotos. Que eu venho aqui, eu passei roçadeira essa semana. E vou cortando os brotinhos, tá? Olha aqui, ó. Todos esses brotinhos aqui. Só que aí, olha o que aconteceu. Os brotos começaram a andar aqui pela calçada por baixo, tá? Não chega nem sem raiz, tá? É ela tentando se expandir. E acabou levantando a calçada. Aí, quebrou aqui. Levantou aqui. E aqui, ó. Olha só, gente. Também aconteceu uma coisa que não foi legal. Olha aí, ó. Ela levantou a pedra e tá nascendo resedar lá dentro. Aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que arrancar essa pedra, cortar esse galho que tá vindo por baixo, que não é raiz, né? E fechar de novo. Ainda acho que o resedar é uma excelente planta pra calçada. Mas você não pode, talvez, deixar espaço como eu deixei aqui. Tá? Ele acabou fazendo uma pressão aqui, subiu, levantou e acabou nascendo. Mas não estufou a calçada, etc. Porque o resedar é uma característica que a raiz dele vai pra baixo. Então, eu fiz até esse detalhezinho aqui, ó. Que não estufou nada. Tá tudo certo. Só aqui que deu esse probleminha. Mas já vou falar com o pedreiro aqui pra me ajudar. No mais, é uma árvore espetacular pra calçada. Eu vejo aqui na minha vizinhança, ó. Esse aqui tem um... não sei qual árvore é essa aqui. É uma árvore muito bonita, mas aqui não dá sombra. Tá vendo? Não tem ninguém com árvore na calçada. Ali tem uma, mas é muito grande. Aqui tem essas outras árvores aqui. E pra terminar o vídeo, vamos aproveitar que eu já tô aqui. Eu plantei dois pau-ferros na minha calçada branca. Na minha calçada de pedra. Olha aqui. Isso aqui é o lixo que eu... Olha aí. Pau-ferro que eu tenho que podar ele também. E o pau-ferro tá aqui. Esse aqui tá torto. Eu tenho que arrumar ele. Ó, o pau-ferro tá torto. Tem que ficar retinho, né? E aí eu tenho que podar ele também. Mas eu fiz o mesmo esquema, tá vendo? Fiz aqui a coroa de pedra. Tudo bonitinho. E aqui ele tá crescendo. Aqui eu tenho que podar ele pra ajudar. Então tem mais essas duas árvores aqui que vão fazer sombra na minha calçada no futuro. Mas eu tenho que tomar cuidado. Porque o pau-ferro, gente, vai embora e tem fio pra caramba aqui, ó. Então eu tenho que tá sempre podando ele pra eu definir o tamanho. Isso é muito importante na jardinagem, ainda mais com árvores. Estuda a árvore primeiro. Analisa a árvore que você vai plantar, o tamanho dela. Se você quer plantar uma árvore grande, não tem problema nenhum. Desde que você faça poda. Não pode deixar porque a natureza vai embora. Vai embora. O resedar não. O resedar tem um limite de crescimento. Eu acho que no máximo 4, 5 metros é o máximo que o resedar chega. Então eu não preciso podar ele pra cima, que eu não me preocupo com os galhos. Porque eu sei que ele não vai ultrapassar muito mais do que isso. Tá vendo? Então tá aí. Se você quer uma árvore pra plantar na sua calçada, resedar. Se eu não estou errado, eu tenho o resedar vermelho, o branco e o rosa. E o meu é o resedar rosa. Que no verão eu vou filmar pra vocês a maravilha que é isso aqui. Vira realmente um cone de sorvete cor rosa. Beleza? Muito obrigado pela visita. Tamo junto no canal sempre. Tchau, pessoal.